O que era um problema, um verdadeiro elefante branco agora está tomando forma. A obra do novo centro administrativo da prefeitura de Anápolis segue a todo vapor e já está com 25% concluídos e irá abrigar algumas secretarias, como educação e saúde, que atualmente funcionam em prédios alugados. O prefeito Roberto Naves tem acompanhado as obras de perto. É importante a gente ressaltar que esses 25% foram executados no momento mais difícil de executar uma obra, que é no período de chuva. Então vocês, através da imagem, perceberam que ali onde nós vamos ter o estacionamento realmente é uma área muito brejosa, uma área com bastante água, então está dentro do cronograma e a gente fica muito feliz. Roberto Naves disse ainda que algumas licitações já foram concluídas e que em breve várias ordens de serviço serão dadas, transformando Anápolis em um grande canteiro de obras. Então nós queremos fechar a semana, essa semana, com aproximadamente 700 milhões de reais em obras já em licitação. Uma das obras que devem ser licitadas em março é a construção de um viaduto aqui na BR-153, que vai ligar o Recanto do Sol ao bairro Boa Vista. A obra deve custar cerca de 40 milhões de reais e deve desafogar o trânsito, sendo uma rota alternativa aos motoristas que trafegam aqui pela região norte da cidade. As obras fazem parte do Anápolis Invest, um programa que prevê o investimento de um bilhão de reais em benefícios para a população. Inclusive estão previstas as reformas de escolas e cimeis. No mês de março nós devemos ter ordens de serviço no mínimo duas, três por semana. Dali até a gente conseguir colocar todo o Anápolis Invest na rua e transformar Anápolis em um grande canteiro de obra, que é isso que a cidade merece.